Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Endoraptor E bom, eu estou aqui, adivinha com o que galera? Olha o que eu consegui aqui Eu tenho um filhote The Indominus Rex e também tenho os filhotinhos aqui, outros filhotinhos The Endoraptor A gente separou daquela família anterior e bom, agora estamos aqui com uma nova família, com um novo integrante Eles estão aqui me seguindo, vou ensiná-los a caçar até os nossos filhotes pelo menos ficarem adultos O Indominus ele cresce muito mais lentamente, então ele vai precisar de mais atenção Mas não é problema, a gente é um pai aqui bem acolhedor e a gente vai ajudá-lo a crescer aí saudável Vamos lá então, vamos começar com as caçadas já Já eliminei aqui, nossos filhotes já vão nos acompanhar Infelizmente o Indominus Rex filhote não tem a mesma habilidade aí, a velocidade dos nossos Endoraptors Aí ó, eliminei Vamos voltar aqui Vamos lá, aqui tem, olha o pter olhando para a gente aqui ó A gente tem que caçar muito galera, porque a gente tem que alimentar aqui a família né Vamos lá Vou alimentar, está vindo aqui os outros, vou apertar F, a gente está level 19, na verdade level 20 Já vou distribuir aqui e vou dropar esses itens que a gente não vai utilizar Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa marcha Vamos indo, ali tem um outro piteiro e também tem um parasauro ali Opa, tem um dilo aqui ó, deixa eu atacar o dilo O dilo é bom a gente eliminar Deixa eu ver, vamos avançar aqui, vamos continuar avançando Vamos ver se a gente consegue encontrar aí um território para a gente ficar né Ou também algum predador maior para a gente caçar, porque a gente tem que atacar esses predadores maiores justamente Porque só assim os nossos filhotes vão aprender a caçar Eles não podem ficar atacando esses dinossauros fracos né Não tem... Eita, a gente já está sendo atacado aqui Só foi eu falar Os nossos filhotes já deram o cabo dele O Endomes ainda não conseguiu atacar né Porque, você sabe, ele é meio lentinho Mas, não tem problema Vai ter muita adrenalina aí para ele ainda E como eu estava falando, é bom a gente atacar aí esses dinossauros que são mais agressivos né Para a gente, peraí Estava atacando o meu filhote aqui ó Sai daqui O nosso filhotinho Endomes está perdidaço Opa Ah é, já queria me atacar Eu vi a posição do bot dele ali para me atacar Vamos indo, vamos indo Ali tem uns estegossauros sinistros Caraca, olha isso aqui Pô louco, quanto spin Eita, são agressivos Vamos atacar Caraca, são muito agressivos A gente só passou do lado ali Os caras já quiseram atacar a gente Esse aqui resisti bastante Vamos ver Nossa, olha quanto de vida tirou Vamos adicionar em vida Caraca Muito forte Muito forte mesmo Esses aí ó Esse tipo de desafio que eu quero galera É esses aí Muito bom A gente já quase faleceu Opa, está vindo uma coisa ali Eita, o que é isso? O bicho veio correndo Toma Caraca, o bicho veio correndo Na velocidade da luz Para nos pegar Deixa eu dropar aqui as outras coisas Beleza Pelo menos agora a gente vai upando bastante Ele já está com mil de vida E 203% de dano Baseado na vida do opanente Muito bom Vamos só comer aqui Para ficar 100% bem E pronto Perfeito Aí ó Vamos lá Vamos continuar aqui A nossa marcha Vamos lá Vamos tentar encontrar outro lugar aqui Os nossos Não adianta eu correr galera Por causa que Os filhotes do Indoraptor São muito rápidos E o nosso Indor Mas é muito lento Não adianta ficar correndo Olha o tamanho aqui Dos nossos filhotes Pessoal Olha o tamanho aqui Dos nossos filhotes Já estão no nosso tamanho Já crescidos Estão O nosso O nosso rosto A nossa carinha Eles já podem caçar Por conta própria Agora Eu acho que a gente Consegue dar conta De qualquer coisa Agora Só vou atacar isso aqui Para eles atacarem Eles não atacam ainda Eles não atacam ainda Que isso Eu acho que ainda Falta eles crescerem Eles não adquiriram A habilidade ainda O nosso Indominus Rex Ainda está Eu acho que ele está Um pouquinho maior Só Pelo menos ele está É Ele está um pouquinho menor Já Os nossos Indoraptors Crescem bem mais rápido Vocês já sabem disso Mas vamos lá Vamos continuar aqui Vamos andar mais tranquilo Agora De boa A gente tem que procurar Um território bom Para a gente Olha ali Quem está ali Já era Outros raptores Interessante E já vai Ataca ele Filhote Você já é muito forte Para ficar fugindo Vocês viram O que eu vi Aqui na água Quero dar uma olhadinha Mais de perto Um tubarão Lá Da hora Vamos seguir Vamos seguir Opa Caramba O Indominus Caraca Eu acho que era uma Titanoboa Do outro lado Ali tem os predadores Eu acho que é eles Que a gente vai caçar Caraca Olha aquilo lá É um Acro Aquilo Deixa eu apertar F Aqui para distribuir Em dano Que a gente vai precisar Pelo visto É ele que a gente vai atacar Pessoal A gente tem que Ó Faceirinha aqui Opa Opa Esses raptores aqui São sinistros Eles deixam a gente tonto Mas já eliminei ele Já dei cabo Peraí que eu vou Quebrar aqui Para o nosso Deu Indominus Rex Estava preso É aquele que a gente vai atacar Galera Tem que ter dificuldade Vamos lá Tem que ensinar Vocês ouviram? Está agressivo Caraca Aquilo ali Quero ver Peraí Vai de perto Atirando um sauro Rex Não É um Acro Eu acho que é um Acro Parece Sei lá Lá atrás Está vindo Nosso indombo Dos Rex Correndo Mas não tem problema Vamos atacar ele aqui Toma 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 Caraca Ele é forte Ele é forte Ele é forte Mas Não tão forte Nosso indominus Nem precisou caçar Acho que ele não caçou Até agora Vou apertar a F Aqui Tirou bastante vida Nossa Perigoso Perigoso Ainda bem que a gente Está agora com uma família Acho que a gente Enfrenta qualquer coisa Até tirar o Sauron Rex Level 100 Não é para tanto Não é pessoal Não é para tanto Mas a gente está indo bem A gente está indo bem Evoluindo mais e mais Já estamos level 22 Muito bom Ó O nosso indominus Já está do tamanho Dos indoraptors Ele está crescendo Aos poucos Mas está crescendo Deixa eu comer aqui Vamos lá para o outro lado Agora para Atacar aquele predador É um alossauro Olha esse alossauro Aqui Toma Toma alossauro Já era Amigão Já era Entrou no território Errado Nosso território Outro Acro Vamos atacar Ele deu o grito dele A gente vai atacar agora Está no nosso território Amigão Ataca ele Opa A gente já estava Não Nossa Ele feriu muito Os nossos Nossa Olha aqui Está todo mundo ferido Galera Não é brincadeira Não Vocês viram Caraca Não dá para brincar Assim Eles são muito fortes Deixou a gente Com metade da vida E os nossos filhotes Também A gente vai ter que recuperar Agora Chega de adrenalina Chega A gente tem que maneirar Um pouco Não dá para ficar Brincando muito Só deixa eu Recuperar um pouquinho Mais Pelo menos Os 950 Já está de boa E Está de boa Vou pegar mil agora Já peguei Não tem o que fazer Vamos pegar Full Pronto Perfeito Estamos recuperados Aqui 100% Mas eu acho Que os nossos filhotes Não Mas não tem problema Não tem problema No problem A gente já fez O que queria fazer Que era altas caçadas Perigosas Aqui Pena que o nosso Indônus É muito lentinho Coitado dele Mas ele já está bem grande Já está um pouco maior Do nosso tamanho Praticamente Talvez um pouco maior Caraca Muito épico Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like E comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Não se esqueça de deixar Em comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui E também Não se esqueça de deixar O seu like E principalmente Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E assim você ajuda O canal a crescer Ainda mais Grande abraço A todos vocês Então Até mais E Tchau Fui Até o próximo episódio De Play as Dinosaur Antes de acabar o vídeo aqui Não se esqueça de também Entrar na nossa página Do Facebook Agora a gente já tem uma página Que a gente posta meme Lá direto Eu e minha equipe Então por favor Se inscrevam lá também Que vocês vão dar Muita risada E também tem o meu Instagram Que vai estar aparecendo Então não se esqueça De me seguir também Nas redes sociais Todas Facebook e Instagram Muito obrigado Então até mais E tchau E tchau